Vamos começar a patrulha na Rickman. Com certeza, Brito Júnior, e o caso que a gente tem hoje, que o Celso vai ter que resolver, é bem complicado. Olha só, a dona Ediane está enfrentando o seguinte problema. Após três anos de uso, sua geladeira apresentou um defeito. A autorizada enviou o técnico que não solucionou o problema. A dona Ediane reclamou de novo. Então enviaram um outro técnico que levou a geladeira embora e também não resolveu o problema. Só que nesse vai e vem, ela já gastou 900 reais e continua com o produto falhando. Entenda a história. A professora Ediane Galvão procurou a patrulha do consumidor por causa de uma geladeira comprada há três anos. Desde o mês de junho que ela apresentou o problema, chamei a assistência técnica da Bosch. E eles vêm e não conseguem selecionar o problema. Já tinha pagado uma parte, mas eles queriam que eu pagasse de novo e eu me recusei. Aí eu sei que eu paguei 600 reais para eles consertarem. E depois de um mês e meio, eles me devolveram a geladeira e a geladeira continua com o mesmo problema. A Ediane gastou cerca de 900 reais nos serviços de manutenção da geladeira, que já esteve duas vezes na assistência técnica. E mesmo assim, o problema persiste. Celso, eu vou mostrar a minha geladeira para você. E ela não está refrigerando, tá? Ela forma uma bola de gelo aqui nessa placa e isso não pode acontecer. E eu não estou comprando quase nada, porque o que eu estou comprando vai para o lixo. Aqui, ó, o único lugar que está funcionando é esta parte aqui. Então você pode ver, nem aqui eu estou armazenando nada, porque eu tenho medo também que de repente, o que já aconteceu, dela parar tudo. Cansada de procurar o serviço autorizado e não ter o problema resolvido, a Ediane pede ajuda da Patrulha do Consumidor. Celso, eu preciso da tua ajuda, da ajuda da Tice, do Brito, da Ana, para resolver e solucionar o meu problema. Por favor, me ajuda. Puxa vida, as coisas são feitas hoje em dia. Nós temos essa sensação e acho que não é só a sensação, é verdadeiro. As coisas todas são feitas para não durar muito tempo, né? Antigamente, a gente tinha uma geladeira que durava uma vida inteira. Mas hoje, as coisas vão se deteriorando muito mais rápido. Parece que é a indústria que quer oferecer coisas novas. Indústria descartável. Se você gasta R$ 900,00 para consertar e tem uma assistência, tem que funcionar, né, Celso? Pois é, R$ 900,00. E ainda bem que ela só pagou R$ 600,00 dos R$ 900,00. E se recusou a pagar R$ 300,00 por quê? Olha só, gente. Sete. Sete ordens de serviço. Isso foi toda... Sete ordens de serviço. Faz seis meses que ela tenta a solução para o problema. Pagou a primeira vez, pagou a segunda e aí disse, olha, peraí, agora vocês têm a obrigação de resolver. E aqui, esse caso vale para você que está nos assistindo, porque aí vai a dica. Todo produto tem garantia. Você já sabe, a gente já falou bastante disso. E o serviço? Também tem garantia? Também tem garantia. Toda vez que alguém for consertar um eletrodoméstico na sua casa, você levar a assistência técnica, esta garantia existe e é de 90 dias. Portanto, se consertar a geladeira dela, deveria ficar consertada. E aí, sucessivamente, durante o prazo de 90 dias, ela começou a chamar a assistência técnica de novo. E foi chamando. E aí, cada vez que a assistência técnica foi à sua casa, vai à sua casa, como foi na casa da nossa querida consumidora, a Adjane, renova-se a garantia. Cada vez que você fizer o serviço, mais 90 dias. E cada vez que fizer de novo, ah, mas aí chegou aos 45 dias e eles voltaram em casa. Renovou, mais 90. Ah, é? Por quantos anos isso? Por quê? Até que se solucione o problema, entendeu, Tice? Porque, imagina o seguinte, você conserta um produto e aquele que está te consertando um produto já não tem garantia? No dia seguinte você tem que pagar de novo? Por isso existe a garantia legal, né? Eu tenho uma dúvida. No caso da dona Adjane, que está aqui, ela mandou consertar a geladeira a primeira vez. Pelo que me parece, foi pouco tempo depois, apareceu o segundo problema, um novo conserto, uma nova conta. Não foi isso que aconteceu, dona Adjane? O problema é o mesmo, não foi solucionado o primeiro. Não foi solucionado o primeiro. Mas aí a minha dúvida é a seguinte, se ela pagou, aí lá na descrição do... Da ordem de serviço. Da ordem de serviço, deve ter as peças que devem ter mexido, trocado. Aí vem o segundo conserto. Ah, tem coisas novas que têm que ser consertadas. Porém, ele não era para ter visto isso já no primeiro conserto, já que foi tão sequencial? Exatamente. Você é obrigada a pagar essa sequência de serviço se ele não viu no primeiro? Não, na verdade ela paga pelo primeiro serviço. Se eles não conseguirem identificar o problema, eles vão ter que consertar da segunda vez e trocar as peças necessárias. E ela não teria que pagar mais nada, então? No caso dela é mais grave, porque o técnico foi lá e disse para ela, se eu tiver errado, me corrija. Eu vou trocar a peça aqui, mas não sei se vai resolver, não foi isso? Foi, porque... Mentira que ele falou isso. É, porque até então, os primeiros técnicos que foram me garantiram que o problema está entre a parte de cima e o meio e não tem conserto. Mas espera aí, eles estão querendo dizer que a parte do... Porque é uma geladeira de duas portas, né? Refrigerador. Eu repitei o freezer em cima e a parte da geladeira embaixo. Aqui é como as imagens que a gente está vendo. Exato. E do topo do freezer até a metade da sua geladeira não tem conserto? Diz que não tem conserto. Mas como pode meia geladeira funcionar e outra meia geladeira não funciona? Eu compro a geladeira de três anos apenas, né? Exatamente. Aí veja, ela compra uma geladeira. A geladeira tem um ano de garantia. Ela compra uma garantia estendida por mais dois anos. Depois que terminou a garantia estendida, deu problema. Não tem problema nenhum em relação a ter dado problema. O problema é o seguinte, consertou, tem que funcionar durante pelo menos 90 dias. E se caracterizar aquilo que a gente vem falando, um defeito escondido que aparece depois do término do prazo de garantia... Isso pode acontecer. Pode acontecer. Um defeito de fábrica que, como a gente está vendo, pode ser insolúvel, aí nós vamos buscar na fábrica de novo a garantia pelo vício oculto. O defeito escondido. O que é vício oculto, Celso? Mas quem pode detectar, dizer que é um vício oculto? É algo que já vem acompanhando essa geladeira desde o momento em que ela saiu da fábrica? Pois é, a própria assistência técnica, o próprio fabricante, que se vê na condição de não conseguir resolver o problema. E por que não fazem isso e ficam empurrando para o consumidor? Pois é, o pior é ela estragando o alimento há seis meses. Imagina você, dona de casa... Bruno, enquanto eu vou conversando aqui, vamos fazer essa ligação para assistência técnica? Eles tinham que trocar, né? Então, imagina vocês, donas de casa, vocês, mulheres, né? Que vivem dependendo da geladeira. Você imagina vocês seis meses sem geladeira? Nossa, em casa não funciona. Como é que você guarda? Para tudo. Ainda mais com criança. Como é que você guarda frios, leite, né? Detalhe, agora a gente está chegando no verão. Todos os produtos para poder cozinhar. Perde tudo. Como é que você está fazendo? Conta para a gente. Estou perdendo. Eu compro e vou jogando fora. Alguém atendendo. Nós temos alguém na linha. Alô? Oi, pois não? É de onde falam? Da Serve Lake. É da assistência técnica? Isso. Como é o nome da assistência? Serve Lake. Serve? Lake. Lake, é isso? Isso. Olha, é quem está falando? Rosângela. Rosângela, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bom. Rosângela, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, para mais de 150 países aqui pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro, Brito Juno. Nós estamos recebendo a Edjane. A Edjane, ela tem uma geladeira da marca Bosch e vocês já foram lá sete vezes, não só foram com uma geladeira, já foi para aí duas, não foi isso? Foi uma vez, estão querendo levar de novo. E não resolvem o problema dela, só que ela já gastou 600 reais. Sim. Deveria ter sido consertado o problema, porque você sabe, tem garantia, não é verdade, Rosângela? O serviço de vocês tem garantia, não tem? Sim. Qual é o prazo de garantia? Só um minutinho, por favor, só um momento. Você vai me passar para alguém? Eu gostaria primeiro que você, por gentileza, perguntasse a Dona Edivane, qual o telefone do cadastro ou, porque não deve estar no nome dela o atendimento, porque não localizei como isso. Está em nome do esposo dela, José Osmar Macedo. José Osmar Macedo, ou de Macedo. José Osmar. Macedo ou de Macedo. Não sei como é que vocês escreveram aqui nas ordens, você diz que está de Macedo. De Macedo, da rua César Maringo. Exatamente, Maringo, exatamente. Encontrou aí? Encontrei. Só um momento. Rosângela, o que acontece com a geladeira, o último técnico foi na casa dela e disse para ela, olha, não tem conserto isso daí, nós não vamos conseguir resolver o problema. Ora, se não vão conseguir resolver o problema, devolve 600 reais para ela, ela vai pegar os 600 mais os 300 que estão cobrando agora e vai comprar uma geladeira que custa mil e poucos reais e vai ficar com uma geladeira nova sem dor de cabeça, não é isso? Exatamente. Foi o que você pediu, mas não quiseram fazer. Pode aguardar só um momento que eu vou levantar os atendimentos dela e vou passar para o responsável, tá bom? Estamos aguardando. Por isso, enquanto a gente aguarda a Rosângela resolver e achar realmente para resolver esse problema, vamos lembrar de um outro caso também com a geladeira. Vocês lembram da Flávia? Lógico, mãe, super linda, magérrima. Mãe de quatro filhos, pois é, ela esteve aqui também com um problema com a geladeira dela que não refrigerava os alimentos. E para ela, que é mãe de quatro crianças pequenas, isso virou um problemão. Aí o Celso, claro, foi acionado, cobrou os responsáveis e você vai ver agora como terminou essa história. Em fevereiro, a professora de yoga Flávia Schuller comprou uma geladeira nova. pagou R$ 2.100,00, mas um mês depois, o eletrodoméstico apresentou problemas. Ela parou de gelar embaixo e super congelar em cima, aí eu chamei a GE, né, para vir consertar a geladeira, mas eles me explicaram o procedimento por telefone de deixar desligado 24 horas, eu fiz, a geladeira voltou a funcionar. Voltou a acontecer agora, só que ela parou de vez, então ela não funciona embaixo, só congela, super congela em cima. Liguei para a GE, o técnico veio até o local, aí ele nem mexeu na geladeira, ele só falou, ah, é um problema de refrigerador, vamos trocar. Quase 20 dias se passaram depois da avaliação do técnico e até agora, nada da empresa trocar o refrigerador da Flávia. Então eles não me retornam, eu liguei, mandei e-mail, né, para eles, o que eu consegui encontrar, você só fala com a central do estelho de atendimento e até agora estou com 17 dias sem geladeira, com 4 filhos e ela não gela mesmo, né, vocês podem ver, então eu estou comprando, já estragou muita coisa, leite eu não compro mais, porque leite tem pouca validade, né, então eu fico comprando pouquinho, eu tenho que toda hora no supermercado fazer compras, pouquinha coisa e para sustentar uma casa com 4 crianças, né, comprando pouquinho, eu tenho que ir toda hora no supermercado. E fora o desperdício de comida, né, iogurte que estraga super rápido, essa maionese já está estragada, né, então é um problemão. Depois que a Flávia relatou o drama, Celso Russomano entrou em ação, esclarecendo o texto da lei. Vamos lá no texto da lei, antes de a gente conversar com a Flávia aqui, né, veja só, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei, pelo menos 5 anos. Agora, dá para entender um fabricante que coloca um produto no mercado e a sua assistência técnica autorizada, serviço autorizado, não tem peça de reposição e diz para o consumidor que ele tem que esperar a peça vinda à fábrica, que também não sabe quando vai chegar. O passo seguinte foi entrar em contato com o fabricante. Imagina ela com 4 crianças em casa, Andressa, sem geladeira. E aí a fábrica diz que não tem peça de posição, que vai chegar a peça, a assistência técnica diz que tem que aguardar, ela entra, ela pede, bom, então substitui a geladeira provisoriamente para mim. Não, tem uma fila de 5 pessoas na sua frente. Sabe lá quando nós vamos ter uma geladeira para te emprestar. E ela faz o que com uma bebê de 5 meses em casa? Como é que ela resolve o problema dela? Então, Celso, primeiro assim, eu peço desculpas pelo prazo estendido, né, para o reparo do refrigerador. E assim, por se tratar principalmente de um bem de primeira necessidade, eu tenho duas opções, tá, para a consumidora. Eu posso fazer a troca do produto dela, ela recebe um refrigerador novo no dia 22, ou se ela optar pelo recerto momento, num prazo de 5 dias úteis, nós precisamos fazer uma devolução do valor. Então, fica a critério teu, Flávia. Bom, eu não vou ficar mais 5 dias sem a geladeira, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Você aceita a troca da geladeira, é isso? Eu aceito a troca da geladeira, sim, porque senão eu vou ter que esperar mais 5 dias, eu já estou a quase 20, né? E desde que a geladeira, se a geladeira continuar dando problema, vamos trocar, aí eu não sei o que está acontecendo. Aí é melhor depois você pedir o dinheiro de alta. Exatamente, eu compro com uma outra marca, né? Não confio mais. Dá uma chance agora. Então, eu estou refrigerando de novo, de fato, com garantia de 12 meses, e havendo qualquer futura eventualidade, a gente fica à disposição também para sanar qualquer problema. Tá bom. Andressa, então a lata aceita a troca, a gente vai mostrar que vocês trocaram a geladeira o mais rápido possível. Quanto mais rápido, mais parabéns eu dou à AGE, ok? Resta saber se a Flávia recebeu a nova geladeira no prazo prometido pela empresa. Oi Celso, a geladeira chegou, estou super feliz, finalmente está aqui, novinha, funcionando. Aí a papinha do bebê finalmente está aqui na geladeira de novo, para o bebê comer fresquinha. Quero agradecer, foi muito rápido mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu contatei vocês, rapidamente foi tudo solucionado, valeu. Então, estou super feliz, brigadão. Ponto para a consumidora, yeah! E parabéns para a GE, que disse que rapidamente trocaria a geladeira. Aí eu uso o bordão para dizer, estando bom para ambas as partes. Celso, o somando aqui na Patrulha do Consumidor, só que a nossa consumidora aqui, ainda não tem solução para a geladeira dela. A Edgene, ela comprou uma geladeira há três anos, mandou consertar várias vezes, tem sete ordens de serviço, gastou 900 reais até agora e não consertaram a geladeira. O responsável pela assistência técnica, que é o gerente, ele já está na linha, é o Anderson. Então, agora, direto da assistência técnica, vai falar com Celso Russomano, o gerente. Anderson da Cruz, ele está na linha. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Anderson, nós estamos aqui recebendo a Edgene reclamando de que a geladeira dela já passou sete vezes pela sua assistência técnica e não resolveu o problema, que ela já pagou 600 reais, agora cobraram mais 300, ela se recusa ao pagamento de mais 300 reais, considerando que o conserto deveria ter sido feito a partir da primeira assistência técnica, com o valor cobrado na primeira assistência técnica e consertado, com prazo de garantia de 90 dias. Anderson, o que está acontecendo? Por que que não se resolve o problema? Bom, Celso, meu irmão, boa tarde. Boa tarde. Tomando o caso do caso agora, que eu estou verificando, estou com as ordens de serviço em mãos. Não é normal, também concordo em não ser cobrado novamente nenhum valor. Só que algum problema diferente, mais complicado, tem. A gente está desconfiado que seja vazamento interno. Se for um vazamento interno, é um defeito que nós não temos acesso, a gente não consegue resolver com tanta facilidade, principalmente se for um micro vazamento, né? Olha, eu estou vendo a Edgene aqui, louca para falar. Pode falar, Edgene. Então, Anderson, já foram vários técnicos na minha casa, cada um falou uma coisa e, inclusive, eles falaram que o defeito não tem conserto, mas... E a geladeira já foi a testência técnica também? Já foi, já ficou lá mais de um mês. Mais de um mês? Mais de um mês. E como é que você faz isso aí? Você é geladeira? Não faço, né? Estou passando... Foi emprestado uma para ela, não? Pois não, Anderson, não entendi o que você falou. Foi emprestado, geralmente, quando a gente retira para fazer testes, é emprestado um aparelho para o consumidor, para ele não ficar aceito. Pois, Anderson, eu não entendi direito o que você falou. Ele disse que quando é retirado o refrigerador da casa do cliente, é emprestado um outro aparelho. Não foi emprestado, falou que não tinha para me emprestar. O Anderson, ela até disse ainda agora para mim, quando ela soube que você estava na linha, que você foi atencioso com ela, mas que ela foi muito maltratada pelos funcionários da empresa, não é isso? Foi verdade, para os recepcionistas que atendiam o telefone. O que acontecia? Não, elas batiam, desligavam o telefone, quando eu tentava querer saber o que estava acontecendo, se eles iam consertar a geladeira, aí foi onde eles me cobraram 580 novamente, e eu falei que eu não ia pagar, porque eu já havia pago em casa para consertar e não consertaram. E aí, fui mais maltratada ainda, peguei e fui até lá, eu ameacei com a polícia. Não é isso o tratamento da Save Lakes, né? Da Save Lakes aí não, né Anderson? Com certeza não, a gente vai estar verificando o porquê, quem foi e vai estar sendo... Agora, Anderson, é o seguinte, se vocês não tem condição de consertar a geladeira, devolve dinheiro para ela, tudo que ela pagou, ela vai comprar uma geladeira nova, porque se ela tiver que inteirar mais R$ 300, mais um pouco, até tem geladeira de R$ 900, não do tamanho que ela tem em casa, né? Ela vai comprar uma nova, porque ficar com um negócio desse, um trambolho no meio da casa dela, que não funciona, e que ela não pode guardar nada dentro, e há seis meses esperando que a assistência técnica faça alguma coisa, considerando inclusive que é um produto essencial à vida do consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor é claro, quando os produtos são essenciais, o serviço tem que ser urgente, não dá mais para ela esperar. Como é que a gente vai resolver, Anderson? Bom, aqui eu já estou em contato com a fábrica também, e o que eu tenho a propor é o seguinte, a gente está retirando o aparelho dela, eu vou emprestar um outro OSP para não ficar sem produto, tá? Ou seja, você vai tirar e quando tirar o aparelho da casa dela, já vai outro e coloca lá no lugar para ela não ficar sem geladeira. Isso mesmo, é aquilo que eu falei, se for vazamento interno, é um defeito sem manutenção. Eu já estou envolvendo a fábrica, a fábrica está ciente já, já me ligaram aqui, eles também já pediram para a gente estar fazendo esse procedimento também, junto com o dono do posto, tá? Para a gente verificar, se não tiver conserto, a gente vai resolver o caso. Tá bom. Com certeza. Ok, então se você não tiver conserto, uma das saídas é devolver o dinheiro dela corrigido monetariamente como manda a lei, e aí ela procura comprar outra geladeira, tá certo? A gente vai ver o que vai ser feito, com certeza. Tá, então Anderson, quando é que você vai lá tirar o aparelho dela? Amanhã. Amanhã. Então nós vamos acompanhar e depois nós voltamos aqui para mostrar o que aconteceu, tá bom? Ok. Isso vai demorar alguns dias, por quê? Aquilo que eu falei, vai ser feito um teste específico para... Não, não tem problema, desde que ela tenha uma geladeira na casa dela funcionando... E que não demore seis meses... Exatamente, que ela possa guardar os alimentos dela, tá tudo bem, né? Tá ok. Ela entende que vai esperar um pouquinho para conserto da geladeira, mas ela quer que conserte, tá? Tá ok, tudo bem. Tá bem, tá bom, obrigado, viu? Bom, a dona Edjane até que é uma pessoa calma, né? Mas sabe o que acontece? Existe um nome para isso aí, que é obsolescência, grau de obsolescência. Espera aí, aperta a tecla SAP. Repete a palavra que até eu agora, que eu falava difícil. Obsolescência? Eu fiquei... É assim, se vê uma espécie, como é que eu vou dizer? O prazo de validade das coisas. Obsolescência. Por exemplo, quando você vai comprar uma fruta ou um alimento no supermercado, aquilo tem o prazo de validade, certo? Mas chama isso mesmo? Então, esse é o nome que se dá ao prazo de vida útil das coisas. Que chique, Brito. Exatamente. O Brito também é... Professor Brito. Só que a dona... Ele tem cara de professor, não tem? Professor Brito. Professor maluco. Gente, mas peraí, eu estou adorando isso, obsolescência. É uma palavrão feia, sim, mas é... Grau de obsolescência. É quanto duram as coisas que a gente compra. A própria dona Edizane falou para mim, eu perguntei para ela antes no intervalo, né? Ela disse para mim que a primeira geladeira que ela teve durou 30 anos. Essa aí durou 3. Só que essa coisa de obsolescência vale muito para a indústria que quer renovar as coisas das pessoas em casa, quer vender os seus produtos, mas para quem não tem dinheiro suficiente para renovar, não adianta vir com essa explicação que não vale não. Como não tem conserto? Tem que ter. Amanhã ela volta aqui. Olha só. A Dora Efigênia esteve aqui ontem no nosso programa contando sobre o problema que está enfrentando. Afim de tentar ajudar uma vizinha, ela acabou ficando com uma máquina de lavar que não lhe pertence, no meio da sala. Já pensou? Bom, o Celso entrou no circuito e cobrou uma atitude dos responsáveis. Antes da solução, se é que nós teremos, vamos entender um pouco melhor a história do que está acontecendo. A aposentada Efigênia Barreto procurou o Patrulha do Consumidor após ter feito uma gentileza para a sua vizinha. No dia 11 de outubro, vieram entregar em um apartamento vizinho a máquina de lavar. E era o pessoal das Casas Bahia. Eles tocaram o interfone e abriram o portão, mas não foi a vizinha que abriu o portão porque não tinha ninguém em casa. Como eles já tinham subido com a máquina, eles me pediram se eu não ficasse com a máquina para entregar para a vizinha. Eu quis ser gentil, fiquei com a máquina. E o meu filho assinou a nota. Quando eu fui entregar a máquina para a vizinha, falei, ó, chegou a sua encomenda, está aqui na minha casa. Ela falou, encomenda? Eu não comprei nada. Falei, a máquina de lavar, a Casa Bahia veio entregar. Ela falou, não, não comprei máquina. Eu tenho máquina. Aí que eu fui perguntar, como é o seu nome? Ela falou, o nome não era o nome que estava na nota. Aí liguei para as Casas Bahia, porque os rapazes estavam com o uniforme das Casas Bahia. E o gerente me respondeu que a compra não foi efetuada lá. Que era no Ponto Frio. Fui pessoalmente no Ponto Frio de Itaquera, procurei o gerente, expliquei a situação para ele. Ele verificou que a compra foi feita em Sertãozinho. Então ele tomou as providências, mandou um e-mail para que se comunicassem comigo e viessem retirar a máquina. Passou-se 15 dias e nada. Voltei novamente no Ponto Frio, procurei o gerente. E ele procurou o gerente dos gerentes lá em Sertãozinho. Falou, a senhora aguarda que eles vão passar um telefonema para a senhora. Nada, nenhuma satisfação. Liguei para o saque e a funcionária respondeu que a máquina era minha, que já tinha sido gerada outra nota fiscal e já tinha sido entregue para o cliente e que essa máquina era minha. Como? Eu falei, como pode ser minha se eu não tenho nada no meu nome, se eu não comprei? Como que eu vou comprovar que é minha? Falou, é sua? Se vira. Decidida a não ficar com o produto, a aposentada recorreu à justiça. Procurei pequenas causas e o que me respondeu era assim, enquanto a máquina estiver lá, nós não podemos fazer nada. E eu estou esperando, vai fazer dois meses, dia 11, que a máquina está na minha sala e o apartamento é pequeno. Todo ano no meu aniversário eu faço almoço para os meus netos, minha nora, minha família. Esse ano eu não pude fazer porque o apartamento está sufocado. No palco do programa da tarde, Celso Russomano explicou que pela atitude da empresa responsável pela entrega, a dona Efigênia tem o direito de ficar com uma máquina. O que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação a esse tipo de coisa? Diz o seguinte, é vedado o fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas. Inciso terceiro, está do artigo 39. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Ela não pediu nada, foi entregue na casa dela. O entregador diz para ela, olha, pode ficar com a máquina para a vizinha? Depois, a atendente diz para ela, não, a máquina é sua. No caso de acontecer uma coisa como aconteceu na casa dela, ou de você receber um produto na sua casa para olhar e depois deixarem lá e quererem te cobrar, o Código diz o seguinte, parágrafo único do artigo 39. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso terceiro, que é o que eu li anteriormente, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação, prestação prévia, qualquer produto ou serviço, vem lá, entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso terceiro e que param-se amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Então a atendente até estava correta, já que ela disse a máquina é sua, foi entregue na sua casa, por mais que não esteja aqui o pagamento, mas está tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, se ela quisesse ter ficado com a máquina mediante a conversa que ela teve com a atendente, que está gravada, porque todo saque grava as suas conversas, e a postura dos funcionários da empresa, ela poderia ter ficado sem risco nenhum. Para casos como o dela, independente do Código de Defesa dos Consumidores, existe o Código Civil. Mesmo amparada pela lei, a aposentada não tem a intenção de ficar com o produto. Para solucionar o caso e devolver a máquina, Celso tentou entrar em contato com a empresa e depois de algumas tentativas, obteve uma resposta. A assessoria de comunicação via varejo, que distribui os produtos, diz que não vai se pronunciar agora, vai se pronunciar por nota. Vai mandar uma nota para a gente e eu queria te pedir para você voltar amanhã. Você volta? Volto. E hoje a dona Efigênia está de volta ao Patrulha do Consumidor, para ouvir o que a empresa tem a dizer sobre a devolução da máquina de lavar. Acompanhe. E ela está aqui de novo, a dona Efigênia. E nas mãos do Celso Russomano tem uma nota, um comunicado da empresa. Será que vão dar solução ou só uma justificativa? Pois é, daqui a pouquinho eu vou falar. Ótimo. Colocar um bode na sala da dona Efigênia. O que ela faz agora com esse negócio? Tem que tirar de lá, não consegue nem entrar em casa. A solução, espero, vem logo depois do intervalo aqui no programa da tarde. Já voltamos. A dona Efigênia está de volta, ela quer devolver, ela quer ser honesta, ela quer devolver aquela máquina de lavar que não era nem da vizinha, nem dela. Ela foi parar na sala da dona Efigênia e parece que existe uma luz no fim do túnel. Eu espero que não seja o trem, o Celso Russomano, porque veio uma nota, um comunicado da empresa, né? Pois é, nós temos uma nota aqui da Via Varejo, que eu sigo lendo agora. A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Ponto Frio, pede desculpas para a dona Efigênia pelos transtornos causados e reforça que se tratou de um fato pontual, que não condiz com a política da companhia, a Via Varejo informa que tentou realizar a retirada do produto ainda na noite de ontem, mas por solicitação da moradora, foi agendado para hoje às 17 horas. É isso? Foi, porque eles vieram ontem, já era quase 9 horas da noite. E não dava porque o prédio não autorizava a fazer retirada nesse horário, não é isso? Exatamente. Então, olha, eu quero dizer o seguinte aqui em relação a isso. Isso não foi um caso de defesa do consumidor propriamente dito, tá? Nós não podemos nem responsabilizar as empresas pelo que aconteceu. Isso foi um erro de um funcionário. O que a gente quis mostrar aqui nessa matéria, qual é o seu direito, né? Nada contra nem o Ponto Frio, as Casas Bahia, porque não existe lesão consumidora, ela não comprou absolutamente nada. Ela quis fazer uma gentileza para a vizinha e acabou ficando com a máquina de lavar lá. Então, nada a ver com as empresas. Mas você, e para nós é importante, mas você, nesse caso, vai sempre conhecer seus direitos. Se acontecer alguma coisa, como aconteceu com a Efigênia, você já sabe como lidar com um caso como esse. É essa a função da Patrulha do Consumidor, tá bom? Excelente, dona Efigênia, que não é a dona lá da Santa Efigênia, onde tem aquela rua em São Paulo cheia de lojas de elétrico doméstico, não. Ela quer devolver, finalmente achou um caminho, devolver essa máquina de lavar. Ela é muito simpática, muito obrigado pela presença. E ela é exatamente como a maioria dos brasileiros. Ela é uma pessoa do bem, honesta, e não quer ficar com uma coisa que não lhe pertence. Pois é, isso é o que vale, Brito, nessa história. Parabéns à dona Efigênia pela forma correta de agir, pela ética, por ser uma brasileira que merece os nossos parabéns. Obrigada. Exatamente, e atenção, porque o jornalismo pede passagem. O Fábio Ramalho, direto do Rio de Janeiro, trazendo informações pra gente. O Rio de Janeiro, principalmente Baixada Fluminense, já tem mais de 2 mil desabrigados. Ô, Fábio, 200 escolas ficaram hoje sem aulas no Rio de Janeiro, aula cancelada? Isso mesmo, Brito Júnior. E olha que você frisou bem, tá? No município do Rio de Janeiro. Nós não estamos nem colocando aí nessa leva as escolas de outros municípios, como, por exemplo, Caxias, que é de onde vem essa imagem que a gente vê agora ao vivo do helicóptero da Rede Record. Essa passarela aí sobre o Rio acabou virando, olha, um trampolim. E os jovens, logo que observam que o helicóptero tá filmando, olha, olha as peripétrias que eles fazem aí, sem considerar o perigo, Brito Júnior. E eu não tô falando perigo de saltar de ponta aí numa água turma, não. Até a cabeça, eu tô falando até do risco de doenças, como, por exemplo, a leptospirose. A Secretaria de Saúde aí do município de Caxias já alertou justamente a população a que isso não seja feito, que as mães, inclusive, tentem controlar essas crianças e esses adolescentes. Esses municípios aí estão sem aula também na Baixada Fluminense, como Caxias, Nova Iguaçu. Aliás, falando de Nova Iguaçu, vou atualizar o número pra você, Brito Júnior, e pra você que acompanha o programa da tarde. Já são duas mil pessoas desabrigadas. Uma situação bastante complicada de pessoas que estão sendo levadas para escolas do município pra que elas possam ficar rolar até que a água comece a baixar. Essa pequena passarela aí que a gente tá vendo agora na imagem, Brito, ela até algumas horas atrás, eu posso dizer duas horas e meia até três horas, ela estava coberta. Então a gente começa a observar agora que a água já começa a baixar e aí é o momento que o pessoal começa a contabilizar os prejuízos. Muitos bairros ainda de Caxias sem energia elétrica, o que compromete aí o dia dos moradores, principalmente aqueles que ainda tinham, por exemplo, uma geladeira num lugar seco e ainda guardavam seus alimentos ali dentro. Imagina você, quem não perdeu a geladeira que a água inundou, levou, agora passa por uma situação de perder os alimentos que estão dentro delas, porque justamente não tem energia elétrica. E a criançada, a molecada brincando, Brito Júnior, como se fosse um piscinão, um dia de lazer. É a realidade do Rio de Janeiro, o Carioca, que ainda enfrenta com bom humor aí a situação que a gente viveu hoje, Brito, e ainda vive, né, claro? É verdade, é bom humor, claro, por um lado, mas por outro é uma desinformação total, porque depois vão parar no posto de saúde com alguma doença, com alguma, por causa dessa água aí cheia de xixi de rato e outras coisas mais, né? Tem que ter nessa hora também um pouco de, cadê os pais, cadê as pessoas que cuidam dessas crianças? Inclusive é perigoso, porque ali é um lugar fundo, né? Bom, mas pelo menos parou de chover a princípio, pela imagem que a gente vê, no Rio de Janeiro. Mas nós estamos ligados a todo momento, vamos voltar com novas informações, com o Fábio Ramalho, com o Rogério Forcolen e toda a equipe de jornalismo da Record no Rio de Janeiro, Tiziane. É isso aí, voltando aqui para a patrulha do consumidor, vocês lembram do caso do Afonso? Pois é, ele teve aqui... O senhor foi aquele senhor que tinha que operar o quadril? Isso, ele veio aqui reclamando do sistema de saúde, porque ele não conseguia marcar uma cirurgia para corrigir exatamente o desgaste de uma prótese no quadril. Aí o Celso entrou em ação e vocês vão ver como foi o fim dessa história. Seu Afonso é um aposentado por invalidez, que nos últimos anos tem sofrido muito. A história dele foi contada no programa da tarde pela repórter Ana Paula Neves. Seu Afonso está aposentado, não é mais capaz de executar serviços de pedreiro, o único ofício que aprendeu nessa vida. Praticamente eu diria uma pessoa destruída, que é feio, mas eu diria. Ele sofreu um acidente de carro e teve de operar às pressas. Fez artoplastia do quadril, uma cirurgia para a colocação de uma prótese de titânio na cabeça do fêmur. Ele foi operado há 21 anos e desde então levava uma vida normal. Mas de uns tempos para cá, as dores no quadril passaram a ser constantes. Ele foi ao posto de saúde na cidade de São Paulo. No raio-x, a resposta do que estava acontecendo. Artrose em grau severo, associada à luxação da prótese metálica. Ou seja, a prótese está fora do lugar. O osso ao qual ela está fixada se desgastou. A solução? Uma nova cirurgia. Para controlar a dor, o seu Afonso toma um remédio fortíssimo. Os médicos já me falaram que eu não posso tomar isso aqui constante, porque ele tem um efeito muito forte, né? Aí eu perguntei, qual é o efeito? O que pode acontecer? Ele simplesmente olhou para mim e falou, você pode perder o rim, que ele ataca os rims. Quem precisa de uma cirurgia de quadril com colocação de prótese na capital paulista deve cumprir uma série de etapas. Ir a uma assistência médica ambulatorial, AMA, passar com o clínico geral, que vai pedir exames de imagem. Em seguida, com os exames em mãos, o paciente volta à AMA e agenda uma consulta com o ortopedista. Há dois anos, seu Afonso cumpre todas as etapas para chegar até o cirurgião e agendar a operação. E está esgotado. Na verdade, a família inteira está. A gente tem que estar acompanhando, tem que ficar mais de uma hora na fila, que nem uma consulta que fui agendar para ele. Mais de uma hora na fila. Quando eu enfrentei aquela fila, chega na hora, não tinha vaga. A cirurgia de quadril com colocação de prótese custa em torno de 30 mil reais numa clínica particular. Meu grande desejo é passar por a cirurgia, ter o reparo da prótese e voltar a ter a mesma função que eu tinha. Ao vivo, no palco do programa da tarde, Celso Russomano acrescentou novos dados ao caso do seu Afonso. A primeira cirurgia aconteceu em 92, estou certo, Afonso? Certo. Em 92. Essa prótese duraria, de acordo com os médicos, 10 anos. Em 2002, daria então. Então, em 2002, ele teria que ser submetido a uma nova cirurgia, correto, Afonso? Exato. É isso que eu estou falando. E essa cirurgia aconteceu? Bom, essa cirurgia não aconteceu. Em 2002? Não aconteceu em 2002, 2003, 2004, 2005. E aí ele vem tentando de todas as formas e vão empurrando ele com a barriga. E vão empurrando, até que a prótese soltou. Está solta a prótese na perna dele, é isso? Está solta. Está solta. O laudo médico comprova a gravidade do caso. Nesses últimos dois anos, ele está com pedido de urgência, correto? Correto. De urgência, porque a cirurgia não foi feita quando deveria, lá em 2002, que deveria ter sido substituída a prótese. Mas espera aí, se ele já tem... Grau severo com redução da fenda articular associada à luxação cranial da prótese metálica de fêmur à esquerda. Está aqui, ó. Da prefeitura do município de São Paulo o documento. Do próprio médico. Bom, a situação é a seguinte, ele tem direito, a Constituição é clara, a Constituição é clara, a Constituição diz que é dever do Estado da saúde, segurança pública e educação para as pessoas e isso não acontece. Para cobrar uma explicação do município, Celso Russomano entrou em contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo e explicou a situação do paciente. Ele está com dois pedidos de urgência para essa cirurgia, porque ele vem tomando remédios para dores, esses remédios estão destruindo o rim, inclusive, os rins do Afonso. E eu queria saber, Fernanda, como é que a gente faz para resolver o problema? Porque o AMA determinou que tem que ser operado, pediu urgência, ele não consegue, ele toda semana vai implorar o que é direito dele, e foi assim que ele colocou, implorar. A palavra correta é implorar, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa por mim. Ele está aqui, se você quiser, pode falar com ele, Fernanda. Tá, é o seguinte, a princípio a gente pede que vocês nos forneçam alguns dados e a gente entra em contato em seguida. Conforme solicitado, os dados do seu Afonso foram passados para a Secretaria, mas a resposta... Estamos esperando... Teve alguma resposta? Na verdade, ainda não, eles pediram mais um prazo para a gente, a urgência é urgentíssima. Sem a resposta, o senhor Afonso voltou no dia seguinte ao programa. Pois é, nós temos uma resposta para você, Afonso, sabia? Opa, que notícia boa, Celso. Pois é, nós temos uma resposta. Vou passar a lei para vocês em casa. A resposta vem da Secretaria Municipal de Saúde. O presidente informa que a avaliação pré-operatória do senhor Afonso está prevista para o dia 4 de novembro. Tá marcado já? Que maravilha! 4 de novembro. No hospital Cruz Azul, conveniado com o município. É importante esclarecer que antes dos procedimentos cirúrgicos, todos os pacientes são submetidos uma avaliação pré-operatória e anestésica. Se não houver nenhum impedimento clínico para a realização da cirurgia, o médico que avaliou indica o agendamento imediato. Nós vamos acompanhar isso, porque nós queremos ver você andando direito de novo, tá bom? Tá bom. Diz ainda, por fim, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a demora na marcação deve ser a oferta de vagas em unidades de referência para esse tipo de cirurgia. O procedimento é realizado em hospitais de ensino ou de excelência em ortopedia. Atenciosamente, coordenação especial de comunicação da Prefeitura Municipal de São Paulo. Dia 4, a nossa equipe acompanha você. Você vai lá fazer a avaliação, vai fazer o teste para ver se você não tem alergia à medicação e à anestesia que você vai ter que tomar. E dando tudo certo, nós vamos acompanhar a data da sua cirurgia. Nós queremos te ver aqui, de volta, com a perna em ordem e com essa prótese aí colocada direitinho, tá bom? Dá para sorrir um pouco, né? Na quinta-feira da semana passada, o Sr. Afonso realizou exames pré-operatórios. A cirurgia do Sr. Afonso foi realizada na última sexta-feira. E o caso do Sr. Afonso, 11 anos na fila para fazer uma cirurgia que já não é uma coisa agradável, mas é uma necessidade. E com dores fortíssimas. Urgência é urgentíssima. Dores, tomando remédio. E aí o Sr. Afonso, então, com a interferência do Celso Russomano, o Sr. Afonso foi parar no hospital, fez exames na semana passada, pré-operatórios. Celso, Celso, que tal se você conversasse com ele por telefone para saber se rolou essa cirurgia? Eu não só quero saber isso, eu quero saber como é que ele está e onde ele está. Parece que ele está na linha com a gente. Alô, Afonso? Alô? Oi, Afonso. Isso, quem é? Tudo bem? É o Celso Russomano. Oi, Sr. Celso, boa tarde, rapaz. Como está? Boa tarde. Eu quero saber como você está. Na verdade, o Brasil quer saber como você está. Ah, rapaz, estou bem melhor do que o dia 17, viu? Aê, Afonso! Mas rolou a cirurgia? Eu estou caminhando para casa, viu? Ô, Afonso, o Brito perguntou se rolou a cirurgia. Foi, dia 6, eu fui operar dia 6, 4 horas da tarde. Ah, é? Isso. E as dores, como é que estão? Passaram? As dores só é do corte. Só do corte agora? É, o do corte eu vou ter que aguentar nos dias, isso é normal, né? É, agora, aquela dor, aquela dor que você só, que você tomava remédios fortíssimos? Não, mas aquela já era. Já era? Ai, que bom! Graças a Deus. Quantas vezes você, quantos anos você conviveu com essa dor? Olha, Celso, é 21 anos e 10 meses, porque em fevereiro agora ia fazer 22. Na verdade, foi 12 anos, 12 anos. Bom, nós queremos te ver andando depois, nós estamos felizes da vida. A Tiane, Ana Hickman aqui, então, felizes da vida. Está todo mundo torcendo por você. Eu estou sabendo que você está saindo do hospital agora, é isso? Eu me deram alta hoje, 9 horas da manhã. Eu estou aqui em Santa Mara, que eu parei no estacionamento para comprar os remédios. Ah, que bom! Então, como o rapaz me avisou, eu falei, eu vou segurar aqui, porque se eu pegar a ponta do socorro aqui para chegar em casa, não dá para conversar, porque tudo do ar, né? Não tem problema. Eu estou aqui no estacionamento, viu? Fica tranquilo, nós queremos que você se recupere logo, depois volte aqui para mostrar que você está andando. Parabéns à prefeitura que cumpriu a sua obrigação, a prefeitura de São Paulo, disse para a gente que ia fazer a cirurgia, fez a cirurgia, a gente tem que voltar aqui para dar parabéns, viu? Mas e vai voltar mesmo, viu, Celso? Eu falei para o menino aí que não esperou muito o morro do Celso, não, viu? Que bom, querido. Ficamos felizes com você, viu? Um abraço, viu? Boa recuperação aí, seu Afonso. E amanhã na nossa Patrulha do Consumidor, Celso. Imagina o seguinte, imagina você compra três tênis pela internet, três pares de tênis de marca original, chegam para você dois pés esquerdos, ou seja, nem um par chega, eram para chegar três pares, chegam dois pés esquerdos e ainda falsos. Amanhã, amanhã vocês vão ver essa história. E vão ver também uma senhora, uma senhora que é doméstica, bastante idade, quis fazer um implante dentário, foi pagou para o dentista e vou te contar, agora está desempregada, sem dente na boca, o dentista não cumpre o que prometeu. Ela, doméstica, pagou cinco mil e quinhentos reais para realizar o serviço. Amanhã na Patrulha do Consumidor, até lá, gente. É o drama das pessoas que trazem os seus problemas aqui, centenas de problemas já foram resolvidos com a interferência do Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor, dentro do programa da tarde. Obrigado, Celso. Até amanhã.